Ministério Fogo Cruzado A igreja sem paredes Resgatando vidas para o reino de Deus Com o pastor Aranylton Félix Babão Glória a Jesus Podem se assentar Aleluia Jesus está aqui sim ou não? Como é bom sentir Deus, né irmãos? Sim ou não? Como é bom adorar ao Senhor Graças ao bom Deus Glória a Jesus Deus vai falar muito com a gente agora Quem está preparado para ouvir o Senhor Levante a mão Quem veio disposto a ouvir o Senhor Nós vamos nos preparar a mensagem agora Nós vamos orar pela mensagem Pedir a Deus a falar conosco Você não saiu da tua casa em vão Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Deus tem uma mensagem ao teu coração agora Deus vai fazer uma grande obra Sob a tua vida Poderoso é Deus Aleluia Jesus Aleluia Vira para o teu irmão Vira para o teu irmão e diga Deus vai falar com você Vira para o teu irmão e diga Irmão Promessas foram restabelecidas Sob a tua vida Sob a tua vida aqui Talvez você não esteja entendendo Mas Deus te trouxe aqui para fazer algo novo Deus vai falar com você filhama Deus vai mudar a tua história Deus é fiel sobre a tua vida Deus é fiel sobre a tua casa Deus é fiel sobre a tua família Quem trouxe a Bíblia Sagrada diga amém Amém Quem trouxe? Amém Quem quer ouvir o Senhor falar? Amém Amém Abra a tua Bíblia Oi? Fazer o que? Da onde? É você que pediu para ir para a cadeia de operação? Tem um parceiro seu ali que pediu um pão para mim também agora Quem crê que nós podemos ajudar essa alma? Levante a mão Aleluia Glória a Jesus Você vem da onde? Eu vou Andando Eu moro faz dois anos na rua Na rua? É, já fui preso já também Aí eu vim aqui Aí eu pedi água Aí eu não conto de cara de preto Eu fiquei com medo É isso? Esse foi o que eu Ficou falando de religião para mim Eu gostei É? Mas você não é crente? Você é crente já ou não? Você é crente? Estou vendo Que coisa terrível, não é irmãos? Nós vamos ajudar esse moço Amém? Amém ou não? Amém Mas quem quer ouvir a voz do Senhor? Amém Vamos à Bíblia Sagrada? É difícil, não é irmãos? Só sabe de fome quem um dia passou Só sabe de rua quem um dia viveu na Rua Você já foi para alguma igreja, moçudo? Ah, eu fui, mas eu colocava a mão na minha cabeça E ficava rodando E eu Vem cá, eu gostei de você Vem cá É só aqui que acontece isso, gente Aí Eu vendi as latinhas Aí chegou lá Eu tive que dar todo o dinheiro, né moço? Você sabe cantar algum hino? Que hino? Pode Quem cavou, vem processado Sabe? Se você souber, eu interno você com eles Vocês concordam de nós internar ele ou não? Concordam ou não? Quem concorda que nós internamos ele? Então você vai ter que cantar um hino Então, Toma Quero ver, todo mundo me ajuda, tá bom? Ó, é assim, ó Tem anjo voando neste lugar Em cima do trono Isso, me ajuda Direção Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Tem anjo voando neste lugar Aleluia Tá vendo? Eu sei, moço Posso cantar um outro? Um outro? Posso cantar um outro? Ó Eu aprendi esse aqui Esse aqui eu aprendi lá na rua É assim, ó Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Fica de pé, todo mundo Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Só as mulheres Só as mulheres Vem tá na minha Só as mulheres Só as mulheres Vem tá na minha vida Só as mulheres Veste com minha vida Veste com minha vida Veste com minha vida Me ensina a ter santidade Veste com minha vida Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Só os homens Agora só os homens Só os homens Eu quero ver Bem forte Veste com minha vida Aê Ó que bonito Obrigado moço Então é importante Ninguém nunca fez isso Das as feridas Me ensina Mais forte os homens Mais forte Tá muito fraco Aê Que o Senhor é meu bem maior Agora todo mundo Os homens e as mulheres Todo mundo junto Vamos lá Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Obrigado moço Obrigado moço Quer falar uma coisa? Pode sentar Pode sentar Pode sentar Quer falar? Posso falar? Pode sentar Pode sentar Ele deixou eu falar Fica aí Fazendo um som Me deixou eu falar moço Aleluia Glória a Deus Você pode ficar de pé E glorificar o nome do Senhor Aleluia A glória de Deus Está neste lugar A glória de Deus Está neste lugar Jesus te ama Jesus te ama Ele não desistiu de você Pode glorificar Pode glorificar Pode glorificar Porque o Senhor Porque o Senhor Nesta noite Ele está entrando Na tua casa Ele está entrando Na tua família Ele vai salvar Ei Esta semana É semana de salvação Na tua casa É semana de milagre Aquele que estava perdido O Senhor achou Aquele que ninguém dava nada Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor O Senhor manda te dizer Que chegou salvação Chegou salvação Chegou salvação Na tua casa Ai mãe Ai mãe Para de chorar Mãe Chegou salvação O teu filho O teu filho Talvez você Talvez você entrou aqui Você não teve Nem tempo De apertar a mão dele Fala Jesus te ama Jesus te ama Podemos aceitar Em nome de Jesus Fica aí fazendo solo Aleluia Glória a Deus Que Deus o abençoe A sua vida Eu confesso que Fiquei muito feliz Irmão Deus abençoe O apóstolo Prazer em conhecer Meu querido Deus abençoe Ele quiser falar Muito bem Você ali Deus abençoe Deus abençoe A pastora Deus abençoe Carinho Estou chorando muito Sabe O que aconteceu aqui Faz anos Que eu faço Esse ponto Cara Eu já falei Pra Deus Que eu não queria Mais fazer Esse ponto Porque é uma Hipocrisia Muito grande No meio da igreja E onde é Sabe É uma mentira Muito grande É um preconceito É uma discriminação E eu tenho falado Pra Deus Deus eu não quero Mais fazer Esse ponto E eu estava Vindo agora Com o Zé Com a Elisante Lá na Fladeira Com a minha esposa E nós perdemos Cara E nós fomos Parar Sei lá onde E eles não sabem Eles conversando E eu falando Pra Deus Que eu não queria Mais fazer isso Eu já apanhei Muito dentro De igreja Fazendo esse ponto Cara Já me bateram Já me expulsaram De dentro Da igreja Na igreja Católica Não Irmão É igreja Evangélica Eu entrei Quando o Zé Ligou pro apóstolo Eu confesso Que acordei Hoje de manhã Cadê a minha esposa E a Elisângela Onde vocês estão Cadê Fica de pé Aí Cadê a minha esposa E a Elisângela Tá lá Minha esposa E a Elisângela Faz um favor Vem aqui Na frente Vocês duas Vem cá E aí Hoje de manhã Eu acordei E eu falei Pra minha esposa Falei Amor Eu não quero ir Nesse culto Hoje Eu não quero ir E aí A gente foi No hospital Eu e a minha esposa Chegou no hospital Minha esposa Falou Babão E aí Você vai pregar Eu falei Amor Eu orei E eu pedi Pra Deus Fazer a vontade Dele Se for da vontade De Deus Nós vamos Se não for Deus vai tirar Porque Por mim mesmo Eu não quero ir Eu não quero ir pregar Porque era Esse culto Do mendigo Graças a Deus A gente tem Bastante agenda A gente viaja Bastante E eu falei Pra minha esposa Hoje Que eu não queria Vim Cara Porque eu fico Muito triste Quando eu entro Dentro da igreja Sabe Quando eu estou Fazendo esse culto Eu fico muito triste Porque eu faço Trabalho com jogador De futebol Do mundo inteiro Eu conheço jogador Já ganhei muitos Jogadores pra Jesus E quando eu entro Com jogador de futebol Dentro das igrejas É totalmente diferente E isso começou Com jogador de futebol Muito famoso Porque lá em Goiânia Bateram no mendigo Quebraram a cara Do mendigo Dentro da igreja E eu fui pra lá Pra Goiânia Com isso E eu falei pra ele Falei Se esse maluco Vim quebrar minha cara Eu vou dar um box nele Você vigia E aí Aquele presbítero Depois de 20 anos Depois de 20 anos Sendo presbítero Naquele culto Igual esse Que eu estou aqui Ele se converteu E eu comecei A viajar O Brasil inteiro Vocês tem uma ideia Quando teve aquela invasão No complexo do Alemão No Rio de Janeiro Que vocês viram na televisão Eu estava lá De mendigo E os caras Estavam dando um tiro Pra cima de mim E sabe o que aconteceu? Eu estava na porta De uma igreja E o cara fechou A porta da igreja E não deixou eu entrar E eu queria parar E hoje eu orei muito Pra vir Eu não queria Não foi amor Mas quando você entra Num lugar igual esse Você vê dois meninos Igual esses dois aqui Vem cá Na hora que eu entrei aqui Esse menino está indo embora Da casa de recuperação Hoje Seis meses internado Talvez você está aí Sentado Você nem sabia disso Viciado Talvez em cocaína Em crack Não sei Estava largado Na rua Ele falando pra mim Olha Você vai mudar Você vai ficar igual eu Ele falava Bem assim pra mim Ó Vai lá Eu vou levar um pacote De bolacha Cara Ele falou isso pra mim Isso não existe Isso não existe Sabe que esse menino Falou pra mim ali Ó Saindo daqui Pô Nós vamos te ajudar Eu vou te ajudar Eu fiquei do lado dele ali Cara Eu não consegui parar De chorar Entendeu Esse daqui Falando bem assim Ó Tem jeito pra você Aí daqui a pouco Levantou um monte Deles ali Cara Eu quero glorificar Apóstolo Pela tua vida Da tua esposa Pela vida Pela vida do pessoal Da casa de recuperação Sabe A tua oferta O teu dízimo É pra isso Cara Tá aqui ó Vai voltar pra família dele Vai voltar pra família dele Eu tenho um ministério Junto com a minha esposa Eu tô há anos Na Cracolândia Aqui no centro de São Paulo Nós somos fundadores Do ministério Fogo Cruzado Nós resgatamos as vidas Aqui da Cracolândia Há anos E quando eu entrei Aqui hoje Poxa Oxalá Tivesse muitas igrejas Igual essa Apóstolo Um amigo meu Me ligou essa semana E falou bem assim Pra mim Babão Eu peguei a casa De recuperação E coloquei Dentro da minha casa Falei Pastor Antônio Por quê? Ele virou E falou bem assim O pastor presidente Do meu ministério Falou pra mim Eu te dou duas opções Você pega esses monte De drogado E vai embora Ou se não Você fica sozinho Na igreja E nenhum deles Pisa mais o pé aqui E ele perguntou Mas por que você Tá falando O que os meninos Fez aqui na igreja Ele falou Sabe o que esses meninos Tão fazendo Toda vez que eles Vêm cultuar Deus aqui Quem dá dízimo E oferta Não tá vindo mais Na igreja E tá indo embora Então Em vez de eu perder Meus dízimo E minhas ofertas Manda eles todos embora Que eu não quero Nunca mais eles aqui E aqui é diferente Aleluia Aqui O teu dízimo E a tua oferta É pra isso Não é pra mandar Ninguém embora Não Filho Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado Filhão Obrigado Deus abençoe Apóstolo Que Deus abençoe vocês Viu A gente se vê Puxa Dá uma salva de palmas Jesus Pela vida deles Aleluia Aleluia Vou continuar Vou continuar falando Vou continuar Vocês sentiram um cheiro ruim Irmão Horrível né Você viu É isso aqui Ficou um monte de gente Amarrada Amarra esse demônio Esse capeta Vai encher a paciência do culto Eu repreendo Não foi assim que vocês pensaram Mas é meu cheirinho Irmão Não pega nada Já passou né Amém Feliz Deus abençoe Eu quero agradecer A vida do Zé Mendes Esse meu amigo Ali da Filadélfia Elisângela Minha esposa Deus faz milagre Pra vocês da casa de recuperação Sou um ex-presidiário Um ex-drogado E eu casei E Deus deu uma mulher bonita Fica de pé amor Pra eles verem o milagre Porque eles querem casar também Fica de pé Aleluia Te amo meu amor Não é só você que tem mulher bonita não É eu também tenho Aleluia Não é não Pensa que é só o Zé e o apóstolo Ela que me ganhou lá de Curitiba E aí ela passa a mão no meu rosto E fala eu te amo Eu falo Oi Jesus Se eu é fiel Não deixa a descama dos olhos cair Né amor E ela é pauleira Minha gata Te amo Você é linda Viu amor Em tudo Tá bom Lucas capítulo 10 Versículo 25 Amém Glória a Deus Zé você toca aqui Lucas Lucas 10 E lhe indagou Mestre O que é preciso fazer para herdar a vida eterna Ao que lhe Jesus propôs O que está escrito na lei Como tu interpreta Ele replicou Amarás o Senhor O teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todas as tuas forças E com toda tua capacidade intelectual E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Então Jesus Então Jesus Então Jesus lhe afirmou Respondeste corretamente Faz isto E viverás Ele no entanto Insistindo em justificar-se Questionou a Jesus Mas Quem é o meu próximo Diante do que Jesus Respondeste Assim Certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó Quando veio cair Nas mãos De alguns assaltantes Os quais Depois de lhe roubarem Tudo E o espancarem Fugiram Abandonando Quase morto Coincidentemente Descia um sacerdote Pela Mesma Estrada Assim Que viu O homem Passou de lado Do mesmo modo Agiu um levita Quando chegou Ao lugar Observando aquele homem Passou de largo Mas um samaritano Estando de viagem Chegou Onde se encontrava O homem E assim O que viu Teve misericórdia dele Então aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando-lhe vinho E óleo Em seguida Colocou-o Sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte Deu dois denários Ao hospedeiro E lhe Recomendou Cuida deste homem E se alguma Despesa Tiver Desa mais Eu rebolsarei A ti Quando voltar Qual destes três Te parece Ter sido Próximo do homem Que caiu nas mãos Dos assaltantes Declarou-lhe O advogado Da lei O que teve misericórdia Para com ele Ao que Jesus Lhe exortou Vai E procede tu Da mesma Maneira Feche teus olhos Vamos orar Amém Senhor nosso Deus Em nome de Jesus Ó Deus Perdoa todos Os nossos pecados Nossas falhas Nossos erros Que o Senhor Cresça E apareça Que eu Diminua Senhor Em nome De Jesus Ordena os teus Anjos Aqui Senhor Ordena anjos Guardando a nossa Família E a nossa Casa Deus Eu também te peço Uma semana De milagre De vitória E de livramento Na vida de cada um Aqui Em nome de Jesus Nessa noite Senhor Nos exorta Nos edifica E nos consola E em nome de Jesus Todo valente Seja amarrado agora Em nome de Jesus Amém Amém Podemos assentar Em nome de Jesus Deixa eu me apresentar Para vocês Meu nome é Aranilton Tanto no meio circular Quanto no meio evangélico O pessoal me conhece Como Babão Pastor Babão Hoje Nós somos fundador Do ministério Chamado Ministério Fogo Cruzado Nós temos um trabalho Aqui no centro Obrigado Zé Aqui no centro Da Cracolândia Já há muitos anos Temos trabalho Há 20 anos Pregando dentro Das cadeias Em todo o Brasil Temos um trabalho Também com jogadores De futebol Do Brasil inteiro Onde Deus tem Nos levado A ganhar almas Nós temos Nós somos Um ministério missionário Inclusive Vou Não essa Terça Agora Outra Se você assistiu O programa Liga Nós gravamos Agora na Bandeirantes Na Cracolândia Foi um dos programas Que mais impactou O pessoal da Liga Gravamos de 8 horas da noite 8 e meia Até 3 horas da madrugada Em vários lugares da Cracolândia Vai passar Acho que não Essa terça Outra E ontem Nós gravamos Na Rede Globo Naquele programa Do Caco Bacelo Não lembro o nome É Como É Esse aí mesmo Gravamos ontem E você vai ver lá Um pouco Do nosso trabalho Que Deus tem feito Na nossa vida Amém E Muito feliz De estar aqui E Quando o Zé Marcou Eu liguei o rádio Para ver quem Que era o apóstolo Aí na hora Que eu liguei o rádio Eu falei para o Zé Eu falei Caramba Ele me lembra um cara E eu lembrei Você me lembra muito O Bispo Paulo Moura Varão Né Aí ele tem um valente de Davi Ele tem um jeito Meio carismático Eu falei Ô Zé Ele é malo Ou ele é gente boa O Zé falou Não Ele é gente boa Falei É Se o maluco for malo Eu estou fora Aí o Zé falou Não Ele é gente boa Aí os irmãos ali Falam Muito bem de você Deus abençoe Apóstolo Mas eu quero trazer Uma palavra de Deus Para nossas vidas A palavra de Deus Que Deus colocou No meu coração Fala de um homem Que era doutor Da lei Que era intelectual Que era conhecedor Da palavra de Deus E esse homem Agora Ele tem um encontro Com Jesus E nesse encontro Que ele tem Com Jesus Ele quer provar Jesus Ele quer fazer Uma pegadinha Com Jesus Porque talvez Além de ser um advogado Ele era um fariseu Era um escriba Ele era um doutor Da lei Um homem Que conhecia A Bíblia Mas ele não Acreditava Em Jesus Ele não Acreditava Que Jesus Era Deus E que Jesus Era o Messias Agora Esse homem Ele chega Na presença De Jesus E faz Uma pergunta Ei Jesus O que eu Preciso Para herdar A vida eterna Uma pergunta Bonita Uma pergunta Que Jesus Respondeu Para ele Na maior mansidão Jesus respondeu Para ele Num amor Tão grande Você conhece O que está Escrito na lei Aí ele Eu conheço Jesus E o que está Escrito na lei Mas Jesus Conhecia A intenção Do coração Dele Ele pensando Que estava Enganando Jesus Mas ele Estava enganando A si próprio E agora Ele fala Para Jesus Eu conheço Eu vou no culto De manhã Eu vou no culto À noite Eu vou no culto À tarde Eu fiz teologia Eu conheço Pentateuco Eu conheço As cartas De Paulo Eu sou Doutor E Jesus Ficou esperando Ele falar Eu conheço Aí ele fala Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração E Jesus Ficou olhando Para ele De toda Tua força De todo Teu entendimento E Jesus Olhou Para ele E falou Que beleza Você é crente Você é um homem Que conhece E aí E o que mais Aí ele começa A falar Para Jesus É O que está escrito Na lei Aí fala Bem assim A tua capacidade A tua capacidade Intelectual E amarás E amarás O teu próximo Como a ti Medo Então Jesus Afirmou Respondeste Corretamente Faz isso E viverá Aí ele Não se Conforma E ele Quer pegar Jesus De novo Aí ele Para para Jesus Quem é O meu Próximo Ei Jesus Quem é O meu Próximo Para me Amar E a palavra De Deus Diz Que o verdadeiro Amor Lança fora Toda O verdadeiro Amor Lança fora Todo medo E hoje Entrou um monte De gente Aqui dentro Que não está Precisando De dinheiro Entrou gente Aqui que não Precisa De casa Grande Entrou gente Aqui que não Precisa Cobertura Entrou gente Aqui que não Precisa Relógio Da Bugatti Relógio Mão Blanca Eterno Da Armand Entrou pessoas Aqui que precisa De um abraço De um carinho Entrou pessoas Aqui que está triste Entrou pessoas Aqui que está Machucada Pessoas Que palavras Acabou com você E que hoje Você entrou aqui E o próximo Está tão próximo De você E ele não Sabe o que você Está passando Lá em canto E Você está aqui Nessa noite E você Falou bem assim Deus Fala comigo Deus Deus Está doendo Deus Eu não sei mais O que eu faço Você anda No meio De tantas pessoas Se sente Sozinha Você se sente Sozinho Sabe quem é O teu companheiro É o Rivotril É o Lexotan O teu companheiro É o Diazepam Porque você Não está conseguindo Dormir a noite Porque as pessoas Não têm mais Paciência É por você 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 entrou aqui Hoje E você Falou Jesus Eu só quero Uma noite De paz Ei Deixa eu te dizer Ainda que o teu próximo Não olha Para você Jesus te ama Ele está do teu lado O teu próximo Hoje Jesus Cristo De Nazaré Ele está mudando Essa história Ei Filho Ramanto Ele está mudando Jesus chegou Para o doutor Da lei E falou Vê sim Ele vira E fala Para Jesus E quem é O meu próximo Oh irmão Como é duro Sabe Para mim Está aqui hoje Pregando Com a grande multidão Graças a Deus Eu me preocupo Com a grande multidão Eu me preocupo Com o próximo Mas para mim Estar pregando Aqui hoje Eu sofri muito Eu passei Muita dificuldade Irmão Tem um casal Que está nessa igreja Aqui Chamado Zé Mendes E Elisângela Que eu não tinha Dinheiro Irmão Para comer Aí apóstolo Eu queria ser pregador Eu me converti Numa semana Na outra semana Sabe onde que eu estava No meio de Oito mil e duzentos Bandidos Casa de detenção Do Carandiru Eu pregava No Carandiru E quando eu estava Pregando Pavilhão Oito Sete Quatro Seis Dois Aí dava a hora Do almoço Eu entrava No Carandiru Oito horas Da manhã Saia Quatro horas Da tarde Como pregador E na hora De almoçar Apóstolo Os presidiários Chegavam para mim Falavam Bessi Babão A gente já fez O culto Babão Vamos comer Agora E aí Na hora que Vinha o marmitex Que nem diz Na gira da cadeia O bandeco Sabe Sabe o que Que tinha No bandeco Catarro Sabe o que Que tinha No bandeco Pedaço De perna De barata E eu me converti Eu queria pregar Eu queria ser um pregador Eu queria estar Nas igrejas Mas sabe Que falaram Para mim Babão Seu negócio É com ladrão Babão Você não sabe Falar direito Babão Você nunca vai Alugar nenhum Vai estudar Babão Vai fazer curso E aí Eu saia da igreja Triste Chorando Mas a palavra De Deus Diz que Deus Pega as coisas Loucas Desse mundo Para confundir As sábia Não desista Que hoje Deus está mudando A história Do teu ministério Arramanto E canai Jesus te ama Não desiste Não Comi aquele Bandeco Da cadeia Aí apóstolo Foi anos Voltava Para casa Chegava em casa No outro dia De manhã Estava eu No cadeão De pinheiros Presídio feminino Dakar Chegava naquele Presídio Um monte De presidiária Oh irmão Que dó Que dava As mulheres Não tinham Um absorvente Usava pano de chão Aí eu chegava Lá naquela Cadeia De manhã Nove horas Da manhã Para fazer o culto As presidiárias Vinha com a bolacha Irmão De água E sal E aquele café De cadeia Que só Jesus Não é E falava Bem assim Babão Você quer Eu falava Eu quero Fia E eu confesso Que eu comia Aquela bolacha Tomava aquele café E eu ficava triste Porque a noite Eu ia chegar na igreja Eu ia ser desprezado Mas eu não desisti Porque não era eu Era o Espírito Santo Não é você É Deus Que está na frente Dessa causa Essa causa Não é tua Essa causa É de Deus E se é de Deus Ninguém vai parar Ei E se Deus Está na frente Não adianta Diabo Homem Governo Não adianta Ministro Deputado Não adianta Teu patrão Ninguém vai parar Essa causa Porque ela É de Deus Sabe o que acontecia Saia do cadeião Aí Esses tempos atrás Eu estava com a minha esposa Nós estava Fui buscar ela No serviço Eu lembrei aqui Na Marginal Tem uma churrascaria Chamada Galchão Quem já foi no Galchão? Levanta a mão Aleluia Isso irmão Profetiza É para nós lá Vamos invadir o Galchão Mas vamos pagar E eu passei Com a minha esposa Eu passava em frente O Galchão E eu já pregava E um pastor Virou para mim Falou assim Babão Tem resto Que sobra aqui Do Galchão Babão Você quer para você? Aí eu falei Meu Deus Se eu pegar resto Do que o pessoal come E os crente vê Vai falar que é o diabo Né? Falar Está amarrado Olha lá Está pegando o resto Olha lá O espírito da miséria Mas tem coisa ímpar Que ninguém precisa ficar sabendo Que é só você e Deus Porque a Bíblia diz Que um dia Jesus chegou para Felipe E falou Vê assim Felipe Dá de comer para essa multidão Mas a Bíblia diz assim Jesus já sabia O que ele ia fazer Mas Jesus estava provando Felipe Ei Tem coisa que você está passando Não é o diabo não É Deus provando Sabe para quê? Porque lá na frente A glória de Deus Vai se manifestar na tua vida E aqueles que não acreditaram Aqueles que viram a tua miséria Vai ver a tua vitória Aqueles que viram Quando você não tinha Vai ver que você tem Ei Não se preocupa não Essa situação É por nome de Deus Ser glorificado Ei Em vez da vergonha Vem a dupla honra Os humilhados serão exaltados Ei Calma Espera Só mais um pouquinho Está chegando Sabe o que aconteceu? Eu ia aposta Chegava lá no galchão Sozinho Falei o quê? Tem um ditado que diz Antes só do que é mal acompanhado Vai eu e Deus Chegava lá no galchão Aí saia o pastor Eliseu Babão Está aqui ó A caixa de carne que sobrou Aí eu pegava Amarrava ela Saia quietinho Chegava na minha casa Na hora que eu abria Ei irmão Tinha carne mastigada Tinha pedaço de picanha Pedaço de maminha Aí eu olhava As lágrimas descia Eu catava uma panelona Enchia aquela panela de carne Metia um sazão E aí eu misturava tudo Jogava arroz e feijão E eu comia Aí eu ia olhar na minha agenda Culto para pregar Na igreja tal Chegava na igreja O pastor E aí babão Como vai? Vai tudo bem E aí babão Está tudo bem? Está tudo bem Voltava em casa Catava o restinho de comida E lá esquentava e comia E as lágrimas descia Ei A lágrima só servia Para regar a vitória Que Deus estava entregando Na minha vida Essa lágrima Ela não cai em terra vazia Essa lágrima Está regando Uma grande vitória Que Deus está preparando Para a tua vida Essa lágrima Não é lágrima De humilhação É lágrima de honra É lágrima de honra Ei Eu comia aquela comida E eu falava Deus Quando vai passar isso? Sabe que Deus falava para mim O que Ele está falando para você Nessa noite Ei filho, filha A minha graça te basta Porque o meu poder Aperfeiçoa Na fraqueza A graça de Deus É sobre a tua vida Passou Comi irmão Humilhação Até um dia Que esse casal Zé e Elisângela Gravaram um CD Para mim E olha que interessante Apóstolo Eles moravam Numa quintinete Eu ia naquela quintinete E aí eu falei Zé Li Grava um CD Para mim Eu preciso vender Eu preciso ganhar um dinheiro Eu sou pregador Ninguém acreditava Mas eles acreditaram Aleluia Né Li E aí Eu chegava lá Para poder gravar o CD Sabe o que eles faziam? Me levava para a churrascaria E eu provado Irmão Eu falei Pô Eu vim aqui Esse casal me leva para comer Eu acho que eles estão pensando Que eu estou passando fome Aí eu voltava lá de novo E nada de gravar meu CD Varão Aí chegava lá Estava todo mundo lá dentro Chegava lá Estava Abílio Santana Marco Feliciano Gilmar Santos Chegava lá Estava Encontrava com Paulo Marcelo Com todos esses Grandão aí E chegava eu lá Né irmão Pequenininho Zaqueu Aí eu olhava para os caras E falava Pô Ela falava Zé Oli Grava o meu CD Não Vamos comer Eu falei Pô Não estou acreditando De novo Vai me levar para comer Falei Eu não estou passando fome Eu quero gravar meu CD Né mano Quero ganhar minha moedinha Aleluia E aí Ia embora Aí quando eu voltava Estava lá os caras Todo mundo se preparando Para pregar em Gideões Aí eu falei Zé Grava aí Aí ele gravou um dia Irmão Aleluia Falei Graças a Deus Que hoje ele não vai me pagar comida Ó Até agradecer a Deus Porque eu não queria comer Aí gravei meu CD Zinho irmão E comecei a pregar E aí pregava Vendia Ó Quanto que é o CD? Cinco reais Compra aí Não babão Não quero não Mas aí dava uma moedinha E aí foi indo Foi indo Graças a Deus E aí Um dia Deus falou Vê se vai mudar Tua história Eu fui preso Pelo crime Que eu não cometi O que eu falei Para vocês Foi verdade Eu subia em cima De caixão de defunto E acendia a vela Eu queria ficar rico E famoso Eu me converti Irmão Sabe E aí Eu queria pregar Para a multidão Pregava para um monte De igreja vazia Eu cantava o microfone E ficava de madrugada Na igreja E as cadeiras vazias Eu falava Cadeira Quer aceitar Jesus? Aí eu falei Que mano Isso é o barato da droga Que eu veste Que eu estou ficando louco Aí eu falava Para a igreja Jesus te ama Jesus te ama Aí colocava aquele monte De cadeira E empurrava as igrejas A cadeira Cai na unção Cai na unção Ei irmão O homem só morre Quando ele para de sonhar Aleluia Continua sonhando Ei Ainda que seja Igreja vazia Deus vai te colocar O milagre Na duas mãos Aleluia Ei irmão Eu empurrava as cadeiras Vazia Pensei que era o efeito Da droga Era nada Era Jesus Me treinando Não tinha uma mosca Na madrugada Para me ouvir Mas o pai Estava lá Porque a palavra de Deus Diz que o melhor De todas as coisas Não é o começo E nem o meio É o fim Aí Comecei a pregar Igreja vazia Apareceu Algumas pessoas Começaram a me levar Para um lado Para o outro Conheci jogador De futebol E aí Andava com eles Chama o babão Para pregar E foi indo E fui pregando Lembra lá do Carandiru Que eu comia comida Com o Catar Lembra do gauchão Que eu pegava Resto de comida Que o pastor me dava Há um tempo atrás Um jogador Chamado César Zagueiro do esporte Recife Está no América Mineiro Ele falou Babão Vem pregar aqui Eu fui Para Recife Eu fiquei hospedado Na casa desse jogador Amigo meu Daqui a pouco Ele falou Babão Hoje não tem treino E hoje Eu vou dar um dia De honra para você Eu falei Deixa Deus te usar Falei Pode deixar Vamos embora Não é Não é O que Só eu sei O que eu comi Aí ele Catou aquele carrão Falou Bem assim Babão Nós vai para Porto de Galinha Eu falei Pode ser do Peru Do galo Pode ser do Pintinho Mas vamos embora Irmão Aleluia Deixa Deus usar Aí Catou aquele carro Coisa de crente Irmão Carro do jogador E aí ele falou Vem na frente Eu fui na frente Irmão Daqui a pouco Eu me vejo Porto de Galinha Sabe quanto que eu tinha na carteira Nada Mas sabe quem estava na minha frente O general de guerra O dono de todas as coisas Aleluia Ele que comanda tudo Aí chegou em Porto de Galinha O jogador desceu Era um monte de gente em cima do jogador Ô César Ô César Ninguém eu leva para o Babão Eu falei Não olha mesmo não Que eu quero comer Andar de jangada Quero tomar água de coco Quero nadar E aí Ele catou uma jangada Falou Babão Agora nós vamos andar de jangada E tomar água de coco Eu falei Mas eu quero comer camarão E peixe Na pedra quente E aí saímos de jangada Cruzei os braços E tomando água de coco E eu falei O que? Vou glorificar Meu Deus Só eu sei O que eu passei Na hora que chegou Irmão Tinha um banquete Na hora que eu olhei Tinha um peixe desse tamanho Parecia um tubarão E ele estava na pedra E eu falei Eu vou te comer inteiro Seu infeliz Vou te comer até espinha Ainda que A cuela fique engasgada Mas eu meto farinha Ela desce E a promessa de Deus Se cumpre Quem te viu na prova Vai te ver na bênção Em nome de Jesus Não desiste não Aleluia Ei É só um tempo Irmão A palavra de Deus Diz assim Ei Presta atenção Quando passar De pelo vale Da sombra da morte Ei O vale É só pra passar Ninguém permanece Não Irmão Quem está na posição Vai no meio Vai no final E chega na vitória Esse vale Não é eterno Você só vai passar Em nome de Jesus E hoje Está aqui a minha esposa Irmão Hoje A gente almoça Nos maiores restaurantes Do Brasil Né amor Esse dia eu fui almoçar Com ela Eu comi cinco temaki Tu gosta de comida japonesa Gosta Deixa Deus te usar Tá Né amor Depois do Tenaki Sashimi Sushi E aí irmão Passou o tempo Hoje Hoje eu tenho viajado Com ela E a gente Para nos melhores lugares Do Brasil Esse mês de setembro Agora é viagem Pro Brasil inteiro E só comendo Em lugar de honra Ei Mas deixa eu te falar Um negócio A humildade É o cartão De visita Pra você entrar Em qualquer lugar A honra e a glória Ela é de Deus Deus não divide A honra e a glória Dele com ninguém Ei Hoje Você pode estar Como babão Comer comida de cadeia E hoje Estamos comendo Nos melhores lugares Eu quero te dizer um algo Deus vai te colocar Em lugares Que você nunca sonhou Mas Em nome de Jesus A humildade É o teu cartão Que vai fazer você entrar Nas nações Nos Estados Unidos Na Europa Ei Na África Na China A humildade Vai te colocar Em qualquer lugar Porque Jesus Está na frente Dessa promessa Sabe E hoje Eu estou pregando aqui E essa mulher Que está do meu lado Quando eu estava No auge Do meu ministério Está preparado Eu fui traído Eu era casado Sabe o que aconteceu Eu catei Eu catei O suposto amante Da minha ex-mulher No sofá Da minha casa Com a minha filha Recém-nascida No colo O diabo falou Corta a cabeça dela Mata ela E Deus falou Babão A minha graça Te basta Eu saí chorando Esse casal Que está aqui O Zé e a Elisângela Sabe o que eu passei Eu pregava Eu acreditava Que todo mundo Era feliz Na área sentimental Eu pregava Eu via casal Sendo restaurado Eu pregava Eu fazia casamento Na hora que eu chegava Na minha casa Eu chegava chorando Falava Deus Eu estou com 44 anos Deus Na minha vida sentimental Eu só sofri Deus Deus Eu só fui traído Eu só fui humilhado Mas Deus Eu ainda creio Que o Senhor faz Na vida dos outros E eu vou continuar Pregando Deus Que o Senhor faz E eu falava Deus Mas e eu Deus Aí um dia Depois de muito choro Eu fui pra Curitiba Ficou convidado Pra pregar Num acampamento Em Curitiba Quando eu chego Em Curitiba Um amigo meu Vira e fala Bessi Ei babão Tem uma irmã aí Que nós quer arrumar Um esquema pra ela Pra ela namorar Com outro irmão Você ajuda ela A namorar com outro Eu falei Só dá um toque Mostra quem é ela Se liga só Aí o irmão falou Bessi Pô o irmão Que está gostando dela Ela é nota mil E ela também Trabalhadora Mulher de Deus Como que ela chama? Aí o Johnny falou Bessi Ela chama Janaína Aproxima os dois Eu falei Fim mesmo É com nós irmão Aposto Na hora que eu cheguei No acampamento Que eu pisei Eu pisei Eu pisei No acampamento Eu olhei Na hora que eu olhei Ele falou Babão Aquela dali É a Janaína Eu falei Banana Que eu vou arrumar pra ele Vai ser minha Aleluia É Não é Não é Não é Não é Deus deu pra mim Eu vou arrumar Sai fora Aí ele ficou Pesando na minha E aí vai trocar A ideia Sai fora A loira é minha É Não é Sofri tanto Irmão Tomei gaia E agora Eu tenho que entrar Na terra prometida Aleluia Sou louco Vou dar minha bênção Né Barão Ei Aleluia Ei Aí Olha só o mistério Aí eu vi a Janaína Rapaz Na hora que eu vi Eu vi aquela loira Eu falei Não Falei O barato é da hora Falei Deus Tudo é meu Deus falou Teu Teu Tudo é teu Aleluia Mas aí eu sou pastor Né irmão Tinha que ficar Que nem diz os irmãos Lá na casa de recuperação Tinha que ficar De bola de meia Né Aí eu vi a Janaína E ela falando Pra todo mundo Lá no monte Dá sinal O celular Porque aqui No acampamento Não pega Eu falei Eu vou meter um louco Nessa loira Vou perguntar Onde que é o sinal E eu vou lá no monte Com ela Tá ligado E eu vou falar Que eu vou ligar Pra São Paulo Aí eu cheguei Pra ela Falei Ô Janaína Tudo bem Onde que pega o sinal Janaína Eu preciso ligar Lá pra São Paulo Pra minha mãe Aí ela Pastor O senhor quer Que eu te leve Eu falei Claro que eu quero E eu pensando Demorou agora Né Aí ela Ela foi subindo Na hora que ela subiu Aquele monte Eu tava atrás Eu falei Deus Eu chorei muito Deus Me dá essa loira Deus Eu quero casar com ela Eu quero namorar E aí foi subir Na hora que chegou lá O celular Não pegou Eu falei Isso mesmo Não pega Eu não quero Né Jana E chegou lá no monte Comecei a trocar ideia Com a Janaína E aí Deus Socorro no meu coração Irmão Ei O difícil Sempre é o melhor Na hora que nós voltamos Eu vim embora pra São Paulo Pegar o avião Eu deixei ela em Curitiba Aí eu entrei no Facebook No Twitter Aí eu falei Aqui vou logo pra cima Né Não posso perder a oportunidade Mulher bonita Rapaz Jesus Se eu me dar Eu vou beijar ela Bastante Deus Me ajuda Deus E aí eu Janaína Você quer Namorar comigo? Ela Não Não quero Eu falei Poxa Mas Janaína Por que você não quer namorar comigo? Ela falou Bem assim Porque eu não Eu pedi pra Deus Uma pessoa que não Fiquei a obra Que fosse bonito Igual o Antônio Bandeira É Presta atenção Que ele fosse alto Forte E não fosse baixinho Barrigudo Eu falei É eu Irmã É eu Eu falei Janaína É eu Ela não O homem que eu pedi pra Deus Ele parece o Antônio Bandeira Falei É eu Aí eu falei Que eu não vou desistir É essa a medo Aí irmão Foi Foi Ela virou E ela virou E falou E falou Bessinho Babão Vou dar uma chance Pra você Eu falei Agora Corri pro aeroporto Comprei a passagem de avião Meti o óleo E eu falei O que? O primeiro beijo vai ser minha vitória Aleluia Chorei Chorei muito Você pode estar chorando Mas você vai sorrir A glória de Deus vai se cumprir na tua vida Não desiste não Jesus está na frente Ei Pra gente ser rápido Na hora que eu cheguei no aeroporto Aposto Eu olhei que eu vi aquela mulher Com aquele vestido vermelho O diabo falou Você é feio Eu falei Feio é você Maloqueiro Vagabundo Você não tem família Eu vou ter E ele Ela não vai querer nada com você Eu falei Você vai ver Na hora que eu vou dar um beijo Na hora que eu olhei Eu falei Eu vou sair a milhão Eu vou catar essa loira E Deus falou Calma Vagabundo Não foi amor? Na hora que eu olhei Aí eu Oi Janaína Tudo bem? Aí eu dei um beijo nela Entrei no carro Falei Já era Primeiro beijo A loira ganhou Não foi amor? Agora Presta atenção No milagre Sofri muito Irmão Me desisti Acreditava Que Deus Fazia na vida De todo mundo Continuava pregando E a minha hora Estava chegando E chegou Sabe o que a Janaína Fez? Ela sozinha Com Deus Ela falou Eu disse Se o babão For ser meu esposo Ele vai me dar Um buquê de flor E esse buquê de flor Não pode ser rosa Porque eu não gosto De rosa Eu só gosto De flor do campo Se o babão Me der um buquê De rosa Eu não quero Namorar com ele Eu não quero Casar com ele Eu não quero nada Só ela e Deus Saí do hotel Onde eu estava Ela trabalhava Em Pinhais Passei Numa floricultura Irmão Olha o que Deus faz Falei pro irmão Irmão Para nessa floricultura Aí Ele parou Tinha 20 buquês De rosa Avarão Aí daqui a pouco Eu olhei Eu vi um buquê De flor do campo Eu falei Rapaz Que mistério é esse Falei Dá esse flor do campo Aqui Aí peguei Passei Quando você está amando Você é louco Você não quer saber de nada Eu fui lá no emprego dela Mesmo entregar Aí eu falei Janaína Estou indo embora Para São Paulo Vou pegar o avião Está aqui Para você Janaína Aí ela começou a chorar A noite ela virou E falou assim Babão Você é meu esposo Vamos casar Eu falei Mas Janaína Por que? Aí ela falou Porque eu fiz um voto em secreto Eu e Deus E eu falei Que só ia casar com você Se você me desse um buquê De flor do campo Agora deixa eu te falar um negócio Irmão Tem uma coisa que eu amo Não que eu idolatro Eu amo Uma coisa material É perfume Eu amo Eu gosto muito de perfume A Janaína queria um homem Igual o Antônio Bandeira Aí um dia eu fui comprar um perfume E quando eu fui comprar o perfume Era Antônio Bandeira Ei Espera aí As crianças já até saiu Irmão Já vou acabar Aí Na hora que eu peguei o perfume Na caixinha do perfume Está uma letra A E outra B Aí eu olhei E falei A e B Aranilto E Babão Aleluia Ela criou o Antônio Bandeira O perfume Aranilto E Babão Deixa eu te pedir um negócio Fica de pé agora Um dia Eu sei que nós estamos super atrasados Desculpa Apóstolo Mas eu quero pedir um algo aqui Os obreiros Por favor Ajunte aí umas cadeiras em cima da outra Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui na frente Que nós vamos orar por você Rapidinho Saia do teu lugar O grupo de louvor Vamos louvar Vamos adorar a Deus Adorar a Deus Saia do teu lugar Vem todo mundo Saia do teu lugar Ajunte as cadeiras aí Fazendo um favor Em nome de Jesus Saia do teu lugar Por favor Ajunta aí Os obreiros Ajunta mais as cadeiras A palavra de Deus Que nós começamos a ministrar Aqui nessa noite Foi a seguinte Descia um homem para Jericó Foi assaltado E sabe o que aconteceu com aquele homem Quando ele foi assaltado Diz a palavra de Deus Que passa um sacerdote O sacerdote olhou para aquele homem Talvez o sacerdote com o seu terno de marca Talvez o sacerdote com a sua agenda cheia Talvez o sacerdote com muitos compromissos Ele olhou para aquele homem Ele olhou para aquele homem no caminho E aquele sacerdote olhou E diz a Bíblia que ele passou de lado E aquele homem que foi assaltado Continuava no caminho Talvez aquele homem Quando viu o sacerdote Ele começou a gritar e falar Ei moço, me ajuda Oh moço, eu já te vi na igreja Oh moço Eu fui assaltado Me bateram Eu tomei facada Moço, me ajuda Moço E diz a palavra de Deus Que o sacerdote passou de lado E não socorreu aquele homem Aquele homem fica triste Angustiado No caminho da tristeza No caminho da morte No caminho da angústia E diz a Bíblia agora Jesus fala assim para ele Ei, descia também um levita E aquele homem que foi assaltado Ele olhou E ele falou Agora alguém vai me ajudar Ei, olha o levita Oh levita, levita Trazendo para os levitas de hoje Não da Bíblia Que hoje levita é quem É gospel Quem é cantor famoso Talvez aquele cantor famoso Falou bem assim Eu tenho Um grande evento Para poder ir cantar nessa noite Eu não posso te socorrer Eu vou cantar no Maracanãzinho No Ibirapuera E diz a Bíblia que o levita passou de lado E eu acho que o sacerdote e o levita Passando de lado Esgotou A esperança daquele homem Que foi assaltado Talvez ele pensou Acabou Se o sacerdote não me socorreu Se o levita não me socorreu Quem irá me socorrer Acabou Eu vou morrer Eu estou sofrendo Aí Jesus vira para o doutor da lei E fala Doutor da lei Descia um samaritano Há pessoas aqui no caminho De tristeza Pessoas te abandonaram Pessoas prometeram algo para você Você confiou em pessoas E você foi decepcionado Decepcionada Você entrou aqui Talvez você está nesse caminho Triste Angustiado Talvez você está esperando Algo de alguém que prometeu Na tua área sentimental Na tua área financeira Você falou Eu ajudei tanta gente Olha a minha situação Hoje Como eu estou E esse caminho Que você está É um caminho De esperança Porque você está esperando Em alguém Eu quero te dizer Um algo nessa noite Em nome de Jesus Uns confiam em carro Outros confiam em cavalo Nós faremos menção Do nome do Senhor Jesus A palavra que eu tenho Para você Nessa noite Deus vai te surpreender Lai, antui, candai, antui Candai, antui Ei Essa semana será A semana da surpresa Na tua vida Não vai ser sacerdote Não vai ser levita Não vai ser governo O próprio Deus Vem ao teu socorro Ei Você tem falado Está demorando Não está demorando Não Sabe por que Esse homem Não fez isso Por você Porque ele ia jogar Na tua cara Sabe por que Essa mulher E você falou Ah, ela falou Que ia fazer E não fez Foi Deus Que permitiu Porque ia jogar Na tua cara Mas aquele que vai fazer Ele só vai ser glorificado Através do teu nome Há um caminho E uma esperança Talvez Você entrou aqui E falou A minha esperança É a última que morre A minha esperança Ela morreu Ressuscitou Está viva E está aqui E fala para você A sua Jamais morrerá Porque ele Vai Ao teu socorro Aí a Bíblia diz assim Descia um samaritano O samaritano Descia Ele viu Aquele homem Que foi assaltado Aquele homem Que foi Talvez Esfaqueado Tomou paulada Sabe Que o samaritano Fez Que coisa linda Talvez Talvez não É o que esse homem Tem feito Por esses meninos Aqui Investido Em vidas O maior Investimento Que existe No mundo Filha É em amizade É em vidas Sabe Por que eu estou Pregando hoje Aqui Porque eu tenho Um casal de amigos José E Elisândia E hoje Eu creio Que eu fiz Um monte de amigo Aqui também Né Amém Fio O maior Investimento Eu não estou Aqui Porque Eu dei Dinheiro Para pregar Eu não estou Aqui Porque o apóstolo Ele Pô Me conhece Ele vai na minha Casa Não Porque eu tenho Amigos Aquele homem Desce do seu Animal E ele vê o cara Todo ensanguentado Cheio de sangue Ele pega Aquele homem E eu acho Que aquele homem Falou Samaritano Você vai me matar Samaritano O sacerdote Que era judeu Passou O levita Que era judeu Passou O samaritano Você não gosta De mim Porque eu sou judeu Talvez ele Era um judeu Não estou falando Que ele era Talvez E ele fala Bem assim Eu sou judeu E o judeu Não se dava bem Com o samaritano O judeu O diabo O samaritano E na hora Que ele olhou Ele falou Acabou a minha esperança Não, mas Deus Age como ele quer Para te abençoar Irmão Deus Vou usar Quem ele quer Para mudar A história Da tua vida Ele vai Fazer o que ele quer Ele é Deus Ei Presta atenção Eu repeti Cinco vezes A quinta série Quase que eu fiz Doutorado e mestrado Na quinta Eu era muito burro Hoje eu dou aula Para professor Da USP Hoje eu dou aula Para advogado Só não dei aula Ainda para juiz Eu sou professor De capelania Sabe como? Não sei Jesus sabe Eu era muito burro Hoje eu sou inteligente Aleluia Eu era muito feio Hoje eu sou bonita Aleluia Ei Sabe o que Jesus fez Jesus falou O samaritano Pegou aquele homem E ele aplica Assim o vinho Feche os teus olhos Meu irmão No teu coração Porque hoje O vinho do Senhor Está aqui Nesse lugar Lá baixo Orianda Ele aplica o vinho E eu fui perguntar Para Jesus Jesus Por que o Senhor Mandou aquele homem Aplicar o vinho Naquele homem Que foi assaltado Jesus falou Ei babão Sabe por que? Porque o vinho Representa alegria E ele estava triste Ele tinha perdido A esperança E ele precisava Ser alegre E o vinho Representa alegria Ei E há muitas pessoas Hoje aqui Recebendo a alegria Do Senhor Há muitas pessoas Aqui Que estavam Na dependência De remédio Tarde a preta Meu coração Há muitas pessoas Aqui Que nessa noite O Senhor Está trazendo Uma alegria Uma alegria Uma alegria Jesus te ama Viu filha Ei filho Jesus te ama Ei Você chorou muito Até hoje Mas a alegria Mas a alegria Do Senhor É a tua força Essas feridas O Senhor Está colocando O vinho A ferida Que o homem Fez A ferida Que o desprezo Fez A ferida Da humilhação Hoje está sendo Curada Com alegria Calaiando Infermaiando Oh Jesus Cura Jesus Cura Ela Jesus Cura Ele Jesus Está doendo Está doendo Jesus Oh Jesus Aonde o médico Não entra Aonde Jesus O remédio Não entra O Senhor Entra Jesus Esse homem Essa mulher Precisa De um socorro Oh Jesus Pede Pode glorificando A Deus Pode glorificando Abre a tua boca Pede Para o Senhor Colocar uma alegria Alegria Nunca mais A tua vida Será mesmo Em nome De Jesus Xê 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 Olha aí Olha aí Está descendo O vinho Do céu Está descendo A alegria Do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha aí Olha aí Xê 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 Pode glorificar Nunca mais a tristeza Nunca mais a tristeza Filha Nunca mais a tristeza Xê Olha aí Olha aí Se rende na presença Vai glorificando Vai glorificando Vai glorificando O vinho A alegria Do Senhor Está vindo Sobre a tua vida Paz em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Jesus te ama Jesus te ama Ele está curando Essa ferida Sempre cantando Meu Deus Olha aí Glorifica Levanta tua mão E vai glorificando A Deus Abre a tua boca Pede o milagre Para Deus Chega 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 de tomar Esse remédio O Senhor É a tua força Filho Essa causa Que você está Angustiado Você está falando Será que Meu advogado Vai ganhar Será não Ei Já ganhou Essa causa O teu advogado Já assinou E Ele Manda te dizer Antuica Antuica Andai Ele é o teu Advogado E Ele está lá Na frente do juiz E o juiz Só vai falar Aquilo que Ele quiser Porque o Senhor É teu advogado Eu sou teu E tu és meu O Senhor Cheia 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 Cheio 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 Mais Mais Senhor Chei, chei, chei E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer E a minha dor Cheia, alegria do Senhor E pra sempre cantarei Jesus está mudando A história da tua saúde hoje Jesus está mudando Em nome de Jesus Ei, você não vai precisar fazer essa operação Você vai voltar no médico E ele vai dar o resultado da tua cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ai, canto e canto e cantarei Faz em mim o teu querer Abraça o teu familiar agora Abraça o teu amigo agora Fica abraçado com ele Isso Fica abraçado com o amigo Aquele doutor da lei Falou a Bersin Quem é o meu próximo? O teu próximo precisa de um abraço É esse que está do teu lado Ei, filho O teu próximo Se chama Jesus Viu, filho Filho O seu amor é como Essa situação não é de morte não, filho Jesus te ama Ele já te livrou Da morte, filho E ele está te levantando Como um grande homem de Deus Não vejo mais Minhas aflições Isso Ora com o seu familiar Abraça a tua esposa Abraça o teu esposo Abraça o teu irmão Isso Olha aí O samaritano aplicou o azeite O azeite representa o Espírito Santo O azeite serviu para curar as feridas O azeite O vinho trouxe alegria O azeite curou as feridas E continua curando até hoje Porque o azeite está aqui no nosso meio O azeite é o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está aqui E só depende de você Receber a cura na tua alma Sem ciúmes de mim O seu amor é como um fogo Louve ao Senhor E eu me relobendo de sua miséria A minha vida é do Senhor Jesus E as palmas florentes e exaltam o Senhor Aleluia 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 A minha vida é do Senhor Jesus Bem-vindo a Filadélfia Produções Você é importante para nós Digite www.filadelfiaproduções.com.br